Seja bem-vindo a mais um CB Vela News, o seu programa semanal sobre o universo da vela. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu e o que vai acontecer no nosso esporte. E hoje já vamos começar com a Refeno, uma das principais regatas do Brasil, que sai de Recife, do Marco Zero e vai até Fernando de Noronha. É uma regata muito voltada para o lazer e sempre tem um número enorme de participantes. A fita azul ficou com o barco Patoruzu, que terminou em 27 horas, 45 minutos e 35 segundos. Foi um ótimo tempo, mas não bateu o tempo do ano passado. Esse final de semana tivemos o Campeonato Sul-Americano de Windsurf Slalom, na Ponta do Papagaio, em Santa Catarina. Ele contou com mais de 30 atletas e ventos com 20 nós. Nessa competição temos que destacar os campeões. No masculino foi o Matheus Isaac, um brasileiro. Enquanto no feminino tivemos uma venezuelana, a Karen Salazar. E o segundo lugar no feminino também foi uma brasileira, a Bruna Martinelli. Outro destaque foi o campeão da categoria jovem nessa competição, que foi o Guilherme Plentes, também um velejador brasileiro que venceu recentemente a Copa Brasil de Vela. Outra competição que aconteceu recentemente foi o Campeonato da Classe J24, em Miami, que contou com quase 80 barcos e um representante brasileiro. O Bruschetta conseguiu figurar no top 7 da competição, apesar do altíssimo nível encontrado ali no local. Mais uma vez tivemos a regata Santos Rio, que já está em sua 79ª edição. Ela sai do Yacht Club de Santos e vai até o Yacht Club do Rio de Janeiro, e conta com as classes BRA-RGS, IRC e ORC. Ela teve altíssimo nível e disputas muito intensas, e terminou com a clássica festa no Yacht Club do Rio de Janeiro, que dessa vez celebrava os 100 anos do clube. E na quarta-feira, dia 23 de outubro, teve a cerimônia de premiação do Reito Integra, do Pacto pelo Esporte, Instituto Etos, Atletas pelo Brasil, Comitê Olímpico do Brasil e Comitê Paralímpico do Brasil. A cerimônia foi bem bacana, contou com a presença de muita gente importante, muita gente especial, que quer desenvolver uma melhor gestão e governança dentro do esporte brasileiro. E a CBVLA é nota A no Reito Integra. Essa é uma ferramenta desenvolvida pela Ernest Young, e que busca avaliar o nível de maturidade entre as entidades esportivas do Brasil. E você aí, já entrou no site de governança da CBVLA? www.cbvelagovernanca.com Nesse site você vai encontrar tudo o que você quiser, sobre o Estatuto Social, Código de Ética, os conselhos da CBVLA. Tá bem legal, dá uma olhada no site. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que vai acontecer na nossa modalidade dentro e fora do Brasil. E dessa vez, vamos escolher dois eventos nacionais. O primeiro é o Campeonato Brasileiro de Windsurf, que vai acontecer em Maceió, Alagoas, do dia 15 a 17 de novembro. Essa competição está sendo muito esperada pelos atletas da classe, e depois desse sul-americano, promete uma disputa de altíssimo nível com atletas de todo o Brasil. Depois de realizar uma excelente Copa Brasil de Vela no Yacht Club de Brasília, nós agora vamos realizar uma seletiva regional valendo vagas para os Jogos Olímpicos 2020 nas classes FIM e Laser. Nós vamos receber atletas de toda a América Latina para disputar na Marina da Glória, a sede da CBVLA em um legado dos Jogos Rio 2016. Então não perca do dia 25 ao dia 30 de novembro essa competição super importante. Nós agradecemos você que nos acompanhou em mais uma edição do CBVLA News, a vela na palma da sua mão. Música 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 Música